Leo Santana foi uma das atrações do Festival de Verão em Salvador. Confira agora os melhores momentos. E aí 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 Você fica dando sonhadinha Deixa eu matar meu boneco 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 Pro coroa, pô, senta pro coroa Vai, vai É pro coroa, pô, lá joga pro coroa Pro coroa, pô Pro coroa, pô Brasil, sim Pro coroa, pô, joga pro coroa Pro coroa, pô Zinha pro coroa Pra gente finalizar no maior astral Atenção, atenção Um, dois Um, dois Tira o pé no chão e diz Sou legal, eu sou Legal, legal, legal Eu sou legal, legal, legal Eu sou legal, 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 legal Salvador Não pareceu a senhora Só gratidão, Salvador Noite Noite Tá cheio Agora Meu vovô agora Vou abrir a travada agora Música 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 Música